Seu tempo tá no fim, é melhor você se decidir Nessa edição do Hits Fora do Ar, a gente traz pra vocês os três maiores sucessos de pagode atualmente Em terceiro lugar, Sou o Cara Pra Você, do Tiaguinho O que foi fazer? Se arrisgar pra quê? Só olha pra ele que você vai perceber Ele não te ama como eu, te quer mais do que eu Duvido que ele faz amor gostoso como eu Seu tempo tá no fim, é melhor você se decidir Tem uma novinha atrás de mim E aí? Sou o cara pra você Sou você quem não quer ver Sou o cara pra você E o segundo lugar das paradas vai para a Lancinho da Turma do Pagode Quero você Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra da Lancinho comigo Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra da Lancinho comigo E o primeiríssimo lugar vai para o sucesso da novela Avenida Brasil Assim você mata o papai do sorriso maroto Isso não vai prestar Diz aí Não vai Ela é maravilhosa Tem sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá, mulher Vem cá Dança Comigo a carradinha Vem cá E você vai gostar E essa foi mais uma edição do Hits Fora do Ar Até a próxima Pra mim Delícia Tá gostoso demais Isso não vai prestar Veja minha boca Vem Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Gangnam Style Gangnam Style Opa, opa, opa Opa, Gangnam Style E o Fora do Ar está de volta E você sabe o que é o K-pop? Eu quero saber então aqui com o pessoal da maquiagem O que é o K-pop, gurias? Vocês têm alguma ideia do que é? Não, eu não faço nenhuma ideia E tu, Elisa? Também não tenho a menor ideia, Camila É um estilo musical Vocês imaginam de onde vem o K-pop? A família Não sabe também? A gente vai ver agora, tu conversou com elas Semana, elas estiveram aqui no estúdio do Fora do Ar E contaram o que elas fazem, né, Camila? Sim, elas são o cover de uma banda coreana que se chama 4Minute Elas tiveram mais de 8 mil acessos no YouTube E estão fazendo bastante sucesso até aqui na cidade Elas vieram aqui ao estúdio pra contar como é que começou essa história delas Vamos ver agora Fora do Ar O que é o K-pop, gurias? Eu tô aqui com as gurias do Music X Máquina E elas são covers do 4Minute Elas vão contar pra gente como é que começou essa história Eu a conheci a partir da internet Tinha um amigo que tinha um dia postado numa rede social Sobre uma outra cantora coreana E nos relacionados do vídeo Tava um clipe do 4Minute A Cisa, nossa líder Teve a ideia inicial A partir de que ela começou a gostar de K-pop Do 4Minute Eu acho que a partir dessa paixão dela pelo 4Minute Ela teve a decisão de formar um grupo cover Que ela gostava muito de Yuna E aí Depois a gente foi secionando Assim, a Kemi Ela começou a... Se apaixonou pela Ryuna E aí eu tava meio indecisa Andando no início Aí depois acabei optando pela H1 E aí foi vindo A gente teve a ideia de fazer o vídeo Claro, foi uma ideia assim Bem divertida e tal A gente queria ter essa experiência Se sentir até como elas e tudo mais Mas a gente nunca tinha imaginado Que ia ser tantos acessos Ainda mais na Coreia Que é o país de origem do 4Minute Que iam ter tantos acessos lá Tem até mais do que no Brasil Que iam ter tantos acessos lá Porque quando, na época que a gente conheceu o K-pop Que é o pop coreano Ele ainda não tava tão famoso e difundido Pelo menos aqui no Brasil Mas a gente conhece um bom pessoal Assim, que gosta de K-pop e tudo mais De Porto Alegre tem muita gente também Ele é mais diferente do J-pop Que é o japonês Os estilos são bem diferentes Porque o coreano é mais ousado Vamos dizer assim Como o americano E no Japão Já é uma coisa um pouco mais Certinha Mais comportada E bonitinha Bom, a gente tem quase todas Todas as redes sociais A gente tem Facebook Tem Twitter Tem site É www.musiquexmachina Com Z e com K .tk E no Facebook É só procurar Musiquexmachina Que dá pra achar facilzinho Tá aí um estilo de música bem diferente De dança No caso elas fazem covers Essas artistas já tinham visto Alguma coisa parecida com elas? Eu achei muito legal O estilo É daqui de pelotas A produção de vídeo Uma coisa bem caracterizada Achei muito legal E cada vez mais tá crescendo Essas produções Em pelotas E também o samba E o pagode Vocês são do samba Mas vocês acham que Muitas bandas de pagode Surgem além do samba Vocês acham que tem oportunidade Pra todo mundo Que vem criando banda Ultimamente? Com certeza A gente tem que ser fiel Ao nosso estilo Tem que fazer aquilo Que satisfaça musicalmente Porque só assim A gente vai poder passar Uma mensagem verdadeira Pro público A gente não pode pensar Comercialmente A gente tem que pensar Musicalmente Pra poder levar Uma mensagem verdadeira E assim fazer bem feito E com essas outras bandas Que surgem novas Tu já tá há bastante tempo Tem também essas parcerias Com elas? Com certeza A gente procura apoiar O pessoal que tá começando Através Tem várias bandas Vá pelo samba O Felipe lembrou bem aqui Também tem o grupo Que já são De músicos profissionais Sente o clima Que tá em uma ascensão Enorme aqui na cidade Nosso amigo Regi Dayan Fabinho Então o Pelotas Então o cenário musical De Pelotas Sempre foi Com muita Muita qualidade Agora a gente tem É que Fortalecer Esse movimento Do samba Porque É o que o público gosta É o que a galera Gosta de curtir Então a gente tem que Unir E em prol Do samba E todos os estilos Também né Isso aí Camila vamos ver ali Já acabou a maquiagem né Já 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 terminou não é Sim já acabei E agora O que que é esse tubinho Que tá na tua mão Esse fixador de maquiagem Independente da maquiagem Que for fazer Ele é sempre essencial Ele dura Bem mais a maquiagem Se usar ele E ele não pode faltar No necessário De nenhuma mulher E por exemplo É fácil de encontrar Esse fixador Em qualquer loja Qualquer loja Qualquer farmácia Sempre tem E qual é o principal Diferença da maquiagem De dia ou pra noite A de dia Como eu falei Ela é sempre bem mais suave E a da noite A gente pode abusar Um pouco mais E Elisa Tu tem alguma dúvida Agora pra finalizar Então Agora que tá chegando No verão né Com o calor E com a correria Tem algum truque Que a gente possa usar Pro lápis não escorrer O truque principal É sempre comprar Um lápis A prova da água E usar sempre Ele fora da linha d'água Porque a linha d'água Durante o dia Ele vai lacrimejando E aí vai fazer escorrer E agora que a gente Já encerrou a maquiagem Do dia Nós vamos começar A maquiagem pra noite E a Pamela Que tá aqui com a gente Que vai ser a nossa modelo De hoje Empolgada Pamela Empolgada O que que tu achou Da maquiagem Elisa Não contou pra gente O que que tu achou Dessa maquiagem de dia Ai eu adorei Matheus Achei um arraso Tá certo Muito obrigada Elisa Agora a Pamela Então sentar Pra fazer uma maquiagem Pra noite O que que tu vai fazer Nela Ana Vou fazer uma tendência Pro verão Vou fazer uma tendência Pro verão Que são as cores Florescentes Bem cítricas E quais são as cores Que tu vai usar Daqui da paleta Eu vou estar usando Amarelo Verde Laranja E vermelho Com alguns tons De preto também Pra escurecer Como maquiagem pra noite Tem que dar um tom Mais escuro também E qual é o principal erro Assim que as garotas Cometem de noite Pra se maquiar Elas não se arriscam Em usar cores Elas estão sempre No preto No básico A gente tem Muitas tecnologias Com as maquiagens Muitas opções De cores E elas ficam sempre No pretinho básico Então a opção Agora pro verão É abusar Das cores coloridas É usar então Essa é a tua recomendação Com certeza Então tá Vamos começar? Vamos Claro E agora a gente vai Conferir então Uma matéria Que foi feita pela Elisa Que tava aqui Se maquiando com a gente Que ela foi conferir As unhas de pelúcia Então fazendo a cabeça Da mulherada Unhas de caviar Unhas com adesivo E até eu Acabei fazendo Uma unha caviar Então vamos ver? E tipo de unhas Colegas usam Agora é moda Lá na sala Ela assim É uma criança As crianças Elas têm procurado As unhas mais diferentes Também É Principalmente é desvisa Tem a lúcia Do caviar Agora pro verão Mesmo as unhas mais diferentes Mais coloridas São elas que fazem mais cero Verde de limão Calumão E goza As pessoas de mais idade Elas se mantêm no clássico Ou elas também estão inovando? Estão inovando Estão inovando também? Não é de idade Mas é uma senhora E ela usa Verde de limão Azul Adora Tá sempre ligada Então Tem crescido essa coisa As pessoas têm vindo mais Tá mais variada A faixa etária Como é que é? Eu tô trabalhando aqui há quatro anos E a diferença é no calor É E aumentou tanto o movimento Quanto as opções É incrível Tanto é que eles têm vários Os motos Têm várias Então as pessoas ficam bem Não dá pra saber o que escolher direito É verdade A moda agora é inovar A nova tendência das unhas diferentes Tem sido sucesso Entre a mulherada E são as mais pedidas Nos salões de beleza Uma das mais requisitadas É a unha de pelúcia Que a gente vai aprender Como se faz agora Então Ana Como é que se faz A unha de pelúcia? Assim Primeiro tu faz A unha normal A vestida cutícula A gente pinta Uma mão só de esmalte Por preferência Se for fazer em todas É uma mão só De um tom parecido com a pelúcia E outro tipo de unha moderna Que tem sido sucesso Aqui no salão de beleza É a unha caviar E vamos fazer então Camila Pra ver como é que se faz? Vamos mesmo Então tá Camila e curtiu o resultado? Curti muito Não dá pra ficar de fora das tendências de moda A gente tem que estar sempre acenado E se você também curtiu essa nova moda de unhas diferentes e divertidas É só vir ao Osvaldo Salão de beleza Mas aqui é o meu número Então call me baby Before you came into my life I met you so bad I met you so bad I met you so, so bad Before you came into my life I met you so bad It makes you know that So call me baby Dетсяio I met you so bad Ô rei como no Congar Canta Toca o samba verdadeiro Faça o que mandou mineiro Ô mineira Canta que samba Não bode que bole Foi molhando o bala em mole Vai cem bala no sol E o samba vai até de manhã E o samba vai até de manhã E o grande parceiro que eu tive nesse projeto Do DVD Não Perca Fé Foi meu amigo Reis Dayan Do grupo Sente o Clima Também fez a regência Do nosso projeto Foi autor comigo da música de trabalho Não Perca Fé Foi autor da música Pra Ela Foi autor da música Zero a Zero Também ele é autor da música De Nada Adiantou Junto com Carlos Caetano Que é outro fera do samba Então é um projeto 90% focado na autoria Projeto autoral Também tivemos a participação Como eu falei no início do Serginho Miriti Que cedeu pra gente o Gravar Deixa a vida me levar Sucesso na voz do Zeca Quando a gira girou também Maria Rita regravou Zega Pagodin Então foi um projeto Que nos deu muito prazer E depois desse grande projeto Do DVD Quais são os planos Que tem agora pro futuro? Bom, os planos Juntamente com o grupo Nuança É a gente poder levar A nossa música Pro máximo de pessoas possíveis Fazer proliferar Vamos dizer assim A nossa mensagem Que eu tenho certeza Que quem adquirir esse projeto Quem ouvir as nossas músicas Vai ver que é uma É uma coisa muito verdadeira Então foi feito com muita Muita devoção E quando o pessoal Vai poder encontrar O DVD O nosso DVD Ele está em fase De finalização agora E o lançamento Está previsto Para a segunda semana De dezembro Em breve a gente vai Estar colocando Nas redes sociais Mais informações E Nas redes sociais A pessoa já pode encontrar Alguma coisa no YouTube Tem a prévia Do nosso DVD no YouTube Basta clicar ali no YouTube DVD Clipe do DVD oficial Fabio Saray Venu Ansa Ele já preenche antes No YouTube Clipe do DVD oficial Já aparece ali Aparece tudo Isso E aí ele mostra um pouquinho Como é que foi no dia Mostra as entrevistas Mostra os preparativos Mostra um pedacinho De cada música É bem legal esse clipe Vale a pena Para o pessoal assistir Tá certo E aí Camila? Olha a maquiagem Está ficando bem legal Matheus Bem ousada E essas cores E essas cores É fácil de encontrar Esse tipo de paleta De cor A paleta É importada Nesse caso Mas tem outras marcas Que são brasileiras Que são bem fáceis São bem similares Que são bem fáceis de encontrar Mas se procurar Vai investir em coisa mais barata Com certeza Mas a maquiagem é um bom investimento Aplicativos Não é Matheus? É verdade Camila Agora a gente vai ver um pouquinho Esses tempos Vai abrir agora No verão No ano que vem Novos cursos Aqui na UCPL Que são dessa parte Aplicativos Informática E a gente vai dar uma olhadinha Como é que são esses cursos E também dar algumas dicas Para o pessoal aí De quais aplicativos Baixar nos seus smartphones Confere aí Então Andréa Conta um pouco para nós De onde é que surgiu a ideia De lançar um curso Como esse Que é voltado para sistemas de internet Nós precisávamos De alguma forma Adequar os nossos cursos Na área de informática Para a realidade do mercado Então qual é a realidade do mercado hoje? É a internet Hoje em dia Dificilmente tu vai Vai usar um computador Que não tenha uma conexão com a rede Com esse curso De sistemas para a internet É um curso que foca bastante Nessa parte do conhecimento técnico De que tecnologia Utilizar por exemplo Eu não vou Eu não posso Utilizar Um software Que caiba nesse telefone Nesse smartphone Ele não pode ser construído Da mesma forma Do que o software Que caiba Que caiba nesse notebook Ou nesses computadores Desktops Aproveitando então Essa onda de aplicativos Da internet A gente vai entrevistar o Marcelo Que está no Rio de Janeiro Que vai contar para nós Via FaceTime Via aplicativo Como é que é a vida dele Utilizando aplicativos de celular Os aplicativos Eles facilitam muito Eles previam O tempo que a gente teria Que sentar no computador Entrar na internet E decidir várias coisas Do cotidiano Por exemplo Aqui no Rio Para a gente se colocar De um lugar a outro A gente tem que contar Com uma margem de tempo Então para isso Eu consulto o trânsito Eu consulto Quanto tempo eu vou levar De um ponto a outro Da cidade Seja para trabalho Ou até mesmo Para o azir mesmo Que eu possa Atravessar a cidade Num tempo X Além disso Eu viagem bastante a trabalho Então eu posso consultar Meus roubos Eu posso fazer um check-in Na companhia aérea Pelo celular Aqui no Rio A gente tem A possibilidade de poder Peder comida pelo celular Tem grandes redes de fast food E a gente usa o celular Para pedir comida E eu curto E por isso Eu tenho um quadro Que eu sei Uma hora para dessas Obrigada pela sua contribuição Bom trabalho para ti Vamos sim Com certeza É um grande prazer Poder falar com a galera Do Foda do Ar Anos depois De ter feito Parte do Foda do Ar Um grande beijo Para todo mundo Tchauzinho Então depois dessa conversa Com o Marcelo A gente aqui do Foda do Ar Resolveu elencar Os 5 aplicativos Que a gente acha mais legais Então a gente vai começar Pelo Cinema Grã Ele é uma versão Do Instagram Só que ele permite Que a gente produza Vídeos E esses vídeos Eles podem ser animados Se o próprio aplicativo Realiza suas animações A nossa Segunda Recomendação Para vocês É o Shazam Ele é um aplicativo Que permite Ele reconhece A música que está tocando No ambiente E depois nos fornece De quem é a música E de que álbum Essa música Ela é originada Onde ela foi gravada A nossa Terceira sugestão Para vocês Para vocês é o Whatsapp Que ele é um tipo De De Messenger Onde a gente consegue Falar de graça Com as pessoas Que produzem Que tem o aplicativo Também Tanto via mensagem Quanto ligando Né A nossa Quarta sugestão Para vocês É O Evernote Que ele é Um aplicativo Organizador Desses que permitem Que a gente Salve ideias E salve dados E depois possa Reorganizar eles Né E o nosso Quinto e último Aplicativo É o Ibope Ele Nesses tempos De eleições Ele foi Né Ele foi importante E ele segue sendo importante Porque ele possibilita Que a gente acesse Todas as pesquisas Feitas pelo Ibope Através do celular Então é com vocês Aí do estúdio Tá Então é só baixar No seu smartphone Esses aplicativos E conferir Pois é E agora a última parte Do Fora do Ar Queremos agradecer A toda a equipe Que fez parte Desse projeto E cada vez mais Ficando melhor Né Camila E Fábio Felipe Dá pra fazer shows Bons e Pelotas O público é Legal com as bandas Ah O público O público de Pelotas É maravilhoso A gente toca O pessoal canta junto O pessoal Se envolve no show Pede música Então Pelotas é impra Nesse aspecto E agora vocês também Vão abrir o show Do Sorriso Maroto Né Pode convidar o pessoal Pra estar lá Sábado dia 3 Show do Sorriso Maroto Né Abertura Estaremos lá Novamente Mais uma vez Mais uma vez O Felipe lembrou Aqui no intervalo Primeira vez Que eles vieram a Pelotas A gente tocou No Teatro Avenida A banda não tinha A expressão que tem hoje Depois A gente tocou também Na Associação Rural E agora É pela terceira vez Fazendo a abertura Novamente O Sorriso Maroto A continuação De uma longa história Junto com o Sorriso Maroto Quem quiser falar com vocês Como é que pode achar o contato Bom O nosso site Está em construção Mas o pessoal Que quiser Entrar ali Já tem o contato Para show Que é pelo Fabio Saraiva E no Anca Né Porque eu não tenho Sem cedilha Então Fabio Saraiva No Anca .com.br Ou pelo telefone 8405-1390 Esse site é do show Vai estar disponível Depois lá Também Quem procurar Mais adiante O show O DVD Como é que pode comprar Exatamente Ali vai estar Todas as informações De DVD Vídeo Postagem também De áudio Vai ser um site Bem completo Fabio Saraiva No Anca .com.br Está certo Quero agradecer A presença de vocês Muito obrigado Por estarem aqui No Fora do Ar O prazer foi nosso Obrigado mais uma vez E agora Nós vamos conferir Então como é que ficou A maquiagem A Ana vai mostrar Para a gente Está finalizando Aqui os últimos detalhes Botou o fixador Então Pamela Tu gostou De como é que ficou Adorei Vou adotar as cores Está certo Então Muito obrigada Pela tua presença Ana Quer deixar teu contato Eu tenho um canal No Youtube Que eu acho mais fácil As pessoas me encontrarem Que é Ana Paula Carreira Makeup Está certo Ana Muito obrigada Pela tua presença E o Fora do Ar De hoje então Fica por aqui A gente se encontra No próximo programa Para você Uma boa noite Até lá E a gente encerra hoje Com Felipe E Fábio Saraio E cada mal olhado Dessa vida Passe bem longe E vá para o fundo do mar Para toda dor Tem sempre uma saída A sorte ajuda Aquele que vem semear Não perca a fé Você não está sozinho Não perca a fé Não perca a fé Prossiga no seu caminho Passegar o seu destino Que ele vai te ajudar Não perca a fé Você não está sozinho Não perca a fé Não desistir de lutar Não perca a fé Prossiga no seu caminho Passega o seu destino Agradecer Por tudo o que tenho vivido Por tudo o que tenho sofrido Por cada lição Pude aprender No peito eu trago a esperança Que um dia virá a bonança E o bem sobre o mal Vai prevalecer Que cada mal olhado Dessa vida Passe bem longe E vá para o fundo do mar Para toda dor Tem sempre uma saída A sorte ajuda Aquele que vem semear Não perca a fé Você não está sozinho Não perca a fé Não desistir de lutar Não perca a fé Prossiga no seu caminho Prossiga o seu destino E ele vai te ajudar Não perca a fé Você não está sozinho Não perca a fé Não desistir de lutar Não perca a fé Prossiga no seu destino